Olá, bem-vindo ao programa da TV Surdo. Acompanhe nos próximos 30 minutos notícias sobre pessoas com deficiência. Veja a história de um jovem com deficiência que terminou as disciplinas curriculares do curso de licenciatura em administração pública, mas, devido à pandemia da Covid-19, está a enfrentar dificuldades para sua monografia por falta de recursos. Acompanhe também a peça sobre o risco a que estão sujeitas pessoas com deficiência fisicomotora e visual no transporte público. Não saia daí! O programa de hoje começa com mais uma história de superação. Um jovem com deficiência fisicomotora superou todas as barreiras e terminou com sucesso as disciplinas curriculares do curso de licenciatura em administração pública em Gaza. Mas a falta de um computador impossibilita o jovem de terminar o curso, pois ele não consegue finalizar a sua monografia devido ao estado de emergência. Acompanhe a peça. Chama-se Cornelio Alexandre, jovem com deficiência e estudante finalista do Instituto Superior Politécnico de Gaza. A falta de condições financeiras dificulta que ele finalize o trabalho de defesa. Sou estudante do Instituto Superior Politécnico de Gaza. Então, eu estou lá graças a uma bolsa que eu tive através da ex-governadora da província de Gaza, Estela Novo Zeca Pinto. Então, eu achando-me capacitado, eu aproximei a ela para poder pedir a bolsa de estudo. Assim, ela concedeu a minha bolsa. Então, eu comecei a estudar lá em 2017. Mas, como que é? A minha bolsa era incompleta neste caso, né? Era só exceção de propinas, para perceber, né? Então, isso fez com que eu comecesse a estudar, mas com desafio. Tinha que pagar as fichas, essas coisas, mas graças aos colegas e outros docentes. Quando eu tivesse sempre algo para poder imprimir, eu falava com os colegas, com os docentes, aí conseguia. Mas, as propinas não estavam na minha conta, porque a bolsa era completa. Então, eu estava insente das propinas, mas o resto era só um desafio. Pronto. Então, tentei fazer tudo. Agora, estou no último ano, que é o quarto ano neste caso, eu faço a licenciatura em administração pública. Então, é o momento de eu escrever agora, né? Então, me sinto incapacitado, porque, na verdade, para começar a escrever a monografia, é preciso que se tenha um pouco de material. Mas, o mais principal que eu preciso, na verdade, é o computador. É o computador. Porque é difícil começar a escrever só o computador. Também não pode se emprestar sempre o computador para poder fazer a monografia. Tem recursos. Cornélio apela a pessoas de boa vontade que o ajudem a realizar um sonho, concluir o ensino superior. Minha preocupação agora é encontrar alguém que me ajudasse em um computador, para eu poder começar com a monografia. Os outros, por aí, já começaram. Até os outros já começaram a mostrar os tutores, sei lá, os tutores, sei lá, outras coisas, estou até percebendo. Então, eu já tenho o doutor meu, eu já tenho o tema, mas falta só arrancar com o próprio projeto, neste caso. Se houvesse alguém que queira te ajudar, como que poderia te contactar? Através do telefone, tenho um 84-22-68-74-0. Tenho outro aqui do meu primo, que é 84-75-20-45-5. E-mail Cornélio Alexandre-Chana-017. Pode-se também se contactar, veja, está a TV surdo, eles podem também por si me localizar, por sua vez. Passam 20 anos depois que Cornélio adquiriu a deficiência. Ele lembra com tristeza como tudo aconteceu. Eu sou uma pessoa que nasce normal, sou uma pessoa que sei fazer tudo o que outras pessoas fazem, sei o que é jogar bola, sei fazer tudo, na verdade. Então, isso aconteceu em 2000. Eu fiquei doente em 2000, fiquei doente. Sim, fiquei doente. Fiquei doente e o meu corpo enchia, coisa que não consegui explicar, não estava para saber o que tinha acontecido na verdade. Eu sei que depois disso aí suspeitou-se que fosse diabetes, essas coisas todas. Porque eu enchei o corpo, às vezes os pés, eu não conseguia fazer nada. Então, fiquei debaixo no hospital, central de Maputo, uma coisa de três vezes. A minha mãe ainda estava em vida com a minha mãe. Então, lá fiquei três meses e eram três meses, imagina, três meses todos. Cada dia era injeção, 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 injeção. E por saber que picando já podia doer, já tinha uma coisa que já tinha se colocado aqui, para poder, sempre que amanhecesse, de manhã, à tarde, de noite, se for a estoura. Mas depois, suspeitou-se que foi através das rezações que prenderam os músculos, para não poder mais esticar os pés. Então, é isso que suspeitou-se. Então, na verdade, eu não sei até agora qual era o tipo de doença que eu tinha, mas é que fiquei muito doente, na verdade. Depois de três meses internados no hospital central de Maputo, Cornélio devia continuar a fisioterapia na sua casa. Mas tal não aconteceu. A fisioterapia não fazia, de vez em quando, porque também não tínhamos condições de pagar taxa na altura, era muito complicado pegar a chave para o hospital central sempre. Às vezes já nem íamos lá, por causa de condições. Ficávamos aqui em casa, tentávamos fazer aqui em casa, mas aquela dor, às vezes eu também era muito, sei lá, era rebelde, nem negava fazer esses exercícios. Então, isso, eu quando sempre dormia, dormia com pés, depois de 5 litros, sim. Então, isso aí, sempre que eu quisesse esticar, sentia dor. Então, eu assumo que se calhar foi eu que fui deslixado, não mesmo. Por causa da dor, sempre que ele me fez, então eu negava. Então, já os pés ficaram, mesmo já não se esticaram bem assim. Então, quando eu já fico, mesmo já posso produzir para ali. Cornelio lembra como a sua família recebeu esta triste notícia. Foi uma grande tristeza, porque, na verdade, não sei de uma família onde nós temos, nós percebemos que nós temos uma pessoa num estado normal. Não porque ser produtor de deficiência é algo estranho, é normal. Mas, sempre dentro de uma família que sabe que nós somos uma pessoa normal, do dia para a noite já virou uma pessoa portador de deficiência, assim que é. Foi uma tristeza. Mas, depois, acho que é habituado também. Eu, para mim mesmo, não acreditei. Mas, com o tempo, depois acreditei e assumi aquilo que eu sou. Graças a Deus, eu tenho tido sorte. Imagino que, em todas as classes que eu fiz, sempre andei de noite. Mas, em nenhum dia, nunca faltei à escola. Mas, não porque eu ia sozinho. Por causa das pessoas, amigos, eu nunca sofri nenhuma discriminação. Desde que eu fiquei assim, não sei se é por causa daquilo que eu sou. Eu sou muito extrovertido, converso muito com as pessoas, não sei. Mas, eu só sei que nunca sofri nenhuma discriminação. Mesmo lá onde estou a estudar, no lar, eu tenho muitos amigos. Imagino que estou a viver no terceiro piso, no segundo piso. Mas, sempre, vou com amigos lá, com colheres desses. E, não estou a faltar nenhum dia a fazer na escola. Com esta história de superação, vamos a uma breve pausa. Não saia daí. Em situações de crise, os casos de violência contra as mulheres e raparigas tendem a aumentar. As mulheres com deficiência são ainda mais afetadas. Se sofrer um tipo de violência, ou souber de um caso de violência, procure um posto policial, centro de saúde, ação social e paz. E ainda poderá ligar para o número 1458. A lei contra a violência continua em vigor durante a resposta à Covid-19. Até o momento, não existem evidências científicas sobre o aumento da sustentabilidade das mulheres grávidas à Covid-19 e sobre a transmissão do vírus de mãe para filho. As mulheres grávidas devem tomar as mesmas medidas preventivas recomendadas para todos os adultos. As unidades sanitárias continuam a oferecer consulta pré-natal, atenção ao parto e consulta pós-parto. Mulher grávida, tenha o seu filho na maternidade. Jovem, o Covid-19 pode atingi-los. Este vírus afeta a todos, independentemente da idade, da localização, das condições de vida ou de outros fatores. O teu comportamento pode custar a tua vida, dos teus amigos e familiares. Não colabore com atitudes preconceituosas ou informações desviantes. Se estás bem ou não de saúde, cega à risca as recomendações do Ministério da Saúde. Hoje, mais do que nunca, devemos mostrar que somos responsáveis e que somos agentes de mudança. Isto é sério. Bem-vindo à segunda parte do programa da TV Surdo. No bloco anterior, reportámos o caso de um jovem com deficiência fisicomotora que está a enfrentar dificuldades para terminar o curso superior por falta de um computador para finalizar a monografia durante o estado de emergência. Neste bloco, trazemos mais histórias de pessoas com deficiência durante o estado de emergência. Se o acesso ao transporte público para pessoas com deficiência fisicomotora e visual já constitui um problema, a situação agrava-se durante o estado de emergência. É que, além da dificuldade de acesso, há uma grande exposição destas pessoas ao risco de contágio do coronavírus. Nós os deficientes, pior, nós que somos cadeirantes, não somos considerados. Não somos considerados. E, às vezes, apanham um macho bombo que o motorista é boa pessoa, o cobrador não é boa pessoa. Apanham o cobrador boa pessoa, o motorista não é boa pessoa. E, ali, você tem que sofrer, porque o cobrador se aceita para você subir. O motorista vai por mesura o carro para você não subir. E sobe ali com obrigação de cobrador. Você vai sofrer com o motorista para descer e para subir. E, quando desce, vão dizer que você está de morar. É capaz de arrancar o carro quando ainda você não está bem sentado. Às vezes, cai dentro do macho bombo. Então, é muito difícil. As barreiras no acesso ao transporte para pessoas com deficiência visual e físico-motor agravam-se devido à pandemia da Covid-19. Além das dificuldades para tomar o transporte, está também a exposição ao risco de contágio do novo coronavírus. É uma situação bastante complicada. Na medida em que já era complicado apanhar os transportes devido à densidade populacional. Contudo, agora veio agudizar-se mais. Na medida em que há uma limitação no que diz respeito ao transporte dos passageiros. Daí que é preciso realmente algum tipo de boa vontade por parte dos transportadores para aceitarem levar a pessoa, sobretudo com deficiência. E, no caso vertente, muitas vezes tem sido mesmo uma luta titânica, porque acaba-se, portanto, atrasando mesmo nos compromissos devido mesmo a esta limitação. Mas um e o outro têm ajudado a conseguir subir o transporte. A pandemia veio trazer uma nova abordagem naquilo que devemos ter como respostas aos desafios trazidos mesmo por elas. E uma das formas é que, normalmente, eu, particularmente, como pessoa com deficiência visual, ao precisar de ajuda de alguém para me fazer, por exemplo, vamos lá, o transporte ou qualquer... Ou seja, na via pública, eu pegava, portanto, na mão da pessoa ou no cotovelo, conforme é recomendado. Mas, atualmente, eu tenho mesmo de pegar no ombro, não é? Devido mesmo à questão da própria etiqueta, não é? Visto que, portanto, a mão é o lugar, vamos lá, que traz consigo muitas bactérias, não é? Transporta cerca de 60% das doenças que temos tido. E a questão do cotovelo, não é? Como já está subsejamento sabido por todos, não é? É o lugar onde devemos usar para aspirar, não é? E para tossir. Daí que recomenda-se, atualmente, para a pessoa com deficiência, pegar no ombro da pessoa, indeterminado desses lugares. Daí que este é o primeiro desafio. E como contornar esta situação? É uma luta bastante reunida, não é? Porque cada um tem, 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 portanto, os seus afazeres e cada um tem o seu local onde pretende ir. Então, daí que há pouca paciência para poder ajudarem-se uns aos outros na medida em que cada um tem o seu lugar de ida. Então, para mim, especificamente, bom, eu tenho tentado, não é? Consencializar as pessoas, do modo a que me ajudem a conseguir, não é? Porque torna-se um bocadinho mais complicado para mim. Mas eu opto mais pela consciencialização. Ainda sobre a exposição de pessoas com deficiência à Covid-19, da província de Sofala chega-nos uma boa nova para esta camada social. Perto de mil famílias com pessoas com deficiência vão receber apoio em produtos alimentares de proteção contra a Covid-19 durante o estado de emergência. Para ajudar a aliviar a fome durante o período de emergência, 120 famílias com pessoas com deficiência beneficiaram de cabazes alimentares oferecidos pela Light for the World no distrito de Gorongosa, em Sofala. Em nome da nossa população de Gorongosa, em especial aqui da Ligalidade de Congo, quando a entrega está iniciada, estamos muito agradecidos, nos sentimos muito felizes, muito apoiados, pois o motivo e a ordem de ficar em casa para combater o coronavírus será, desta maneira, facilitado, será cumprido, e por esta via, nós em Gorongosa estamos a embater para que o coronavírus não saia de Gorongosa. Os beneficiários louvaram a iniciativa e apelam a mais apoio durante o estado de emergência. Tudo bom para mim, está ajudado, e tudo é preciso para fazer mais como está fazendo isso. Para não passar de forma, assim para as crianças já, para ficar em casa, não andaram no caso da Ligalidade. Manuel Jamaca, administrador do distrito de Gorongosa, aproveitou a ocasião para apelar à população a respeitar as medidas de prevenção da Covid-19. Nós fizemos palestras, construções, sensibilização ativa de povoado em povoado, nós pusemos os nossos agentes, os nossos rôgulos, os nossos líderes comunitários a ir de fontenária em fontenária dando instruções, a ensinar as pessoas a lavar as mãos, a ir de casa em casa dando explicação como devem proceder para as pessoas que não se locomovem. Zacarias Zikai, diretor da Light for the World, diz que o apoio visa minimizar o sofrimento das famílias de baixa renda. Como as medidas de prevenção exigem que as pessoas estejam em casa, muitas pessoas dependem de atividades, quer no mercado informal, quer formal, mas sobretudo no mercado informal, então as pessoas ficando em casa estariam desprovidas de algum rendimento para poder se sustentar. é neste contexto que a Light for the World é em parceria com o governo do distrito, assim como com a Associação Uma Vida, estamos a levar a cabo essa distribuição que não vai ser só aqui em Gorongosa, mas também vai ser em Natanda, vai ser também no Guz, no Dom, assim como no Distrito da Beira. Portanto, é um apoio, é uma contribuição que a Light for the World está a fazer para facilitar que as pessoas observem as medidas de prevenção da Covid-19 ficando em casa, como também estamos a distribuir material de higienização. Com esta campanha, a Light for the World prevê apoiar 950 famílias com pessoas com deficiência. Vamos a mais uma breve pausa e voltamos num piscar de olhos. Em situações de crise, os casos de violência contra as mulheres e raparigas tendem a aumentar. As mulheres com deficiência são ainda mais afetadas. Se sofrer um tipo de violência ou souber de um caso de violência, procure um posto policial, centro de saúde, ação social e paz. E ainda poderá ligar para o número 1458. A Lei contra a Violência continua em vigor durante a resposta à Covid-19. Até o momento, não existem evidências científicas sobre o aumento da suscetibilidade das mulheres grávidas à Covid-19 e sobre a transmissão do vírus de mãe para filho. As mulheres grávidas devem tomar as mesmas medidas preventivas recomendadas para todos os adultos. As unidades sanitárias continuam a oferecer consulta pré-natal, atenção ao parto e consulta pós-parto. Mulher grávida, tenha o seu filho na maternidade. Jovem, o Covid-19 pode atingi-los. Este vírus afeta a todos, independentemente da idade, da localização, das condições de vida ou de outros fatores. O teu comportamento pode custar a tua vida, dos teus amigos e familiares. Não colabore com atitudes preconceituosas ou informações desviantes. Se estás bem ou não de saúde, cega à risca as recomendações do Ministério da Saúde. Hoje, mais do que nunca, devemos mostrar que somos responsáveis e que somos agentes de mudança. Isto é sério. Olá, estamos na terceira e última parte do programa da TV Surdo. Para ajudar na prevenção e combate ao coronavírus, mulheres com deficiência visual receberam produtos alimentares e de proteção. O apoio foi dado por um grupo de mulheres e organizações que trabalham em prol da pessoa com deficiência na cidade de Maputo. Grupo de mulheres e a empresa Royal Agência Imobiliária e em parceria com a AIPD apoiam 15 mulheres com deficiência visual em cesta básica em produtos de higiene no âmbito do combate à Covid-19. Somos um grupo de amigas e que decidimos juntas fazer algo não só pelas mulheres mas pelos necessitados. Então, o ano passado decidimos que deveríamos apoiar as mulheres cegas uma vez que elas precisavam de ajuda precisavam de apoio. Então, foi assim que nós discutimos no grupo e decidimos apoiá-las com alguns géneros algum material para os filhos no fim do ano e agora com a pandemia sentimos que elas devem estar a precisar de muito apoio então mais uma vez voltamos a juntar-nos cada uma contribuiu fizemos um mini rancho para cada uma pronto, não é muita coisa mas que é pronto, é algo do coração e que queremos ajudar a elas naquilo que nós podemos. Nós sentimos felizes por poder dar um contributo a elas o pouco que nós temos de poder apoiar e acho que as outras pessoas também se puderem fazer não só a estas mulheres aqueles necessitados seria uma mais-valia se cada um puder apoiar uma duas pessoas aí vamos conseguir melhorar o nível de vida de muitas destas pessoas necessitadas algumas que não têm condições de trabalhar não estão em condições de poderem encontrar um emprego e que torna-se difícil sustentar os seus filhos e as suas famílias. Nós como parceiros da AIPD a Royal Agency dentro do seu do âmbito da responsabilidade social veio por este momento solidarizar-se neste momento em que as coisas estão cada vez mais complicadas devido ao digamos ao Covid e vamos a esta situação então decidimos que em vez de retrairmos nós temos que dar mais nesta altura dificuldades é a altura que as pessoas sentem mais dificuldades nós temos que abrir os cordões à bolsa e ajudar aqueles que mais necessitam agora é a tua vez dentro dentro do da responsabilidade social que nós temos por isso e também porque somos muçulmanos e dentro da nossa religião o nosso profeta também diz em alturas de dificuldade vocês deem mais caridade que é para o Deus também neste caso abrir e resolver todas as situações por isso a Royal Agency juntamente com a IPD e com a Associação das Mulheres que ajuda digamos assim as pessoas com deficiência vimos neste momento também solidarizar-nos e ajudar nesta campanha As beneficiárias agradeceram o gesto e dizem que vai ajudar neste período de isolamento social Em primeiro lugar para dizer que uma mulher ou mulher no seu geral é grupo árvore e logo uma mulher com deficiência visual as coisas torna-se mais complicada ainda então eu neste momento estou a agradecer a instituição que ajudou essa mulher que tanto precisa Estou muito feliz estou muito feliz mesmo é raro apanhar esse tipo de apoio sim graças a Deus que Deus usou essas mulheres que têm nos ajudado que continuem assim a nos ajudar a velar por nós sim Sara Yolanda menina de 12 anos de idade explica como a sua mãe com deficiência visual se deve prevenir da Covid-19 Ela não conseguiu ver e ela não conseguiu enxergar e pode andar sozinha não conseguiu ver por exemplo não posso dizer por não conseguir por não conseguir ver as pessoas às vezes passa alguém que está infectado e ela por exemplo por uma falha se toca com ela ficando em casa lavando as mãos cogo o sabão ou cinza e como você e também as medidas Mônica Massango diz que as mulheres com deficiência visual são vulneráveis a contrair esta doença por isso deixa um apelo A gente continuar a abraçar os métodos embora que é difícil para nós para nós com deficiência visual porque ainda precisamos de apoio principalmente quando estamos nas ruas então se a mulher com deficiência visual não tiver algo especial fora a fazer a melhor coisa também é ficar em casa para evitar também o apoio das pessoas porque não sabemos quem está a nos pegar vamos vamos à aula de língua de sinais olá bem-vindo à aula de língua de sinais de Moçambique hoje vamos ensinar o sinal de macho em bombo esta é a forma correta de posicionar a mão macho em bombo pode dizer sozinho não se esqueça de exercitar aí em casa até o próximo programa muito obrigada pela atenção que nos dispensou nós ficamos por aqui e prometemos voltar daqui a 7 dias continue a acompanhar as nossas publicações nas nossas contas no Facebook e Youtube Música Música Música